E meu, Rádio Geeks, estamos de volta. E agora, Covil de Monstros, com Tadeu Terra. Estamos no ar com mais um Covil de Monstros. Olha aí, o primeiro desse ano em 2020. Olha aí, o levantamento dia 8 de janeiro de 2020. Olha que beleza. Olha aí, primeiro programa do ano. Começando já com o pé direito, com o convidado. Vamos lá. Então, para a gente mandar aqui os nossos recadinhos do convidado. Primeiro, se você quiser participar aqui ao vivo da programação da Rádio Geeks, e inclusive o nosso querido Covil de Monstros, você manda uma mensagem para o WhatsApp da rádio. O TDD é o 11 e o telefone é o 973-136617. Eu vou repetir. O TDD é o 11 e o telefone é o 973-136617. Beleza, pessoal? Mande a mensagem. Gabriel Passuto manda a mensagem aqui para a gente, certo? Segundo, se você ainda não curtiu a página do Covil de Monstros, o cara já está perdendo muito seu tempo e já deveria ter curtido a página do Covil de Monstros. Vai lá no Facebook, dê aquela entrada, curta lá a página do Covil, dê essa moral para o Covil de Monstros, por favor. Estou sabendo que tem a versão em vídeo lá no Covil de Monstros, não só o podcast. Com certeza. Está sendo gravado por aquela câmera ali. Com certeza já está falando a tradição ao vivo na página da Rádio Geek, lá no Facebook, pelo site e pelo canal do YouTube, certo? É isso, Gabriel? É isso mesmo. Olha aí que beleza. Maravilha. Então curta lá a página do Covil. Outra, se você ainda não curtiu a página aqui do nosso querido patrocinador X3Clay, também está perdendo seu tempo. Olha lá, dá uma moralzinha lá para a página do nosso querido patrocinador X3Clay. E aí você vai lá conferir as novidades e esse material maravilhoso que é essa massa. Beleza? Vamos faturar. Olha aí, já começaram o 2020 faturando. Que beleza. Muito bom. E temos um quarto recadinho. Novidades em breve aí, então vocês fiquem ligados, né? Ah, e eu quero muito agradecer a comunidade aí do Covil, olha aí. Galera que ouve o nosso querido podcast pelos agregadores de podcast. Cara, a gente está com uma numeração muito bacana, vários downloads, então estou muito orgulhoso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui, olha. Muito, muito obrigado. Um abração a todos vocês. Então vamos lá. Vamos começar hoje o nosso querido Covil com o meu convidado Raul Tabajara, o monstro que já teve. Você é muito, talvez. Você é muito, talvez. Valeu. Caraca. Eu que fico agradecido. Animal. E hoje a gente vai começar com um papo um tanto... Um tanto... Polêmico. 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 Olha aí aonde que é sinistro, sinistro. Por que polêmico? Vamos falar de softwares. Softwares? Mas softwares de modelagem 3D, é isso? Com certeza. Muito bom. Qual é o mais legal? Qual é o mais interessante? Por que um é melhor do que o outro? Por que o outro é ruim? Por que será que... Bom, vamos falar sobre tudo isso. Como é que é isso? E o que eu acho legal, assim, de ter essa oportunidade de conversar com você sobre isso, é justamente porque o Covil de Monstros, até hoje, teve uma pegada muito mais analógica, né? O pessoal falando de uma sinha. A gente sempre teve uns convidados, né? Do 3D, né? Do 3D e tal. Mas... A gente vai falar hoje sobre a parte digital, e eu acho legal porque... Ó, já estou compartilhando aqui, ó. Ó, tá compartilhando? Maravilha. Então, beleza. Porque tem muita gente que chega pra mim com essa pergunta, com a pergunta muito simples, é assim, ó, então, eu desenho, eu faço aí uma modelagenzinha ali na Durepox, e eu quero começar a passar por 3D, e você é o cara do 3D, chega pra mim e pergunta, qual é o melhor software 3D pra eu começar? Qual é o melhor software? Qual é o melhor software? Pô, aí é difícil, né? Porque assim, os grandes no mercado hoje são o quê? O ZBrush, o Maya... São os mais falados, os top of mind. Muita gente tem falado agora do Blender, com a última atualização... Maravilha. E aí, qual é o melhor? Qual é o melhor software? Então, é uma pergunta que eu fico meio assim, porque eu acho legal a gente comentar uma outra coisa, antes de a gente sair falando qual que é o melhor software, certo? Certo. Muito bem, eu tô aqui aproveitando que você tem um querido patrocinador, que é a X3Play, que faz massa pra modelagem, certo? Com certeza. Tá, legal. Antes de fazer uma pergunta pra você, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo como desenhista, não como modelador 3D. Olha aí. Toda vez que eu vou desenhar, e eu trabalhava bastante com grafite, e eu ia desenhar, pegava aqueles lápis da Faber-Castell Nacional, eu ia desenhar, tem uma hora que de repente tem um grãozinho no meio do grafite, já aconteceu isso? Com certeza. Você tá lá desenhando, e de repente… E aí, voam! É, e aí você olha praquilo, você fala assim, pô, você tava trabalhando lá de boa, ou você afunda o seu grafite, o seu sulfite, e aí fica zoado, ou então você perde a mão sem querer, e o negócio ali roda. E o que aconteceu? Uma má qualidade de uma ferramenta fez com que eu não conseguisse expressar melhor ali a minha arte, certo? Certo. Até o dia que alguém chegou pra mim e falou assim, olha, tem um lápis aqui, que é um lápis da Tchecoslováquia, e esse lápis aqui é muito bom, vai lá e compra ele, você vai ver como que ele é bom. Aí eu fui lá, né, pô, deixa eu comprar esse lápis da Tchecoslováquia, e aí… Um lápis tcheco. Um lápis tcheco. E aí, ele é feito de uma forma que eles tiram todas as impurezas da grafite antes, e aí depois chama Koinor, o nome do… parece que Nor, né? Koinor o nome do lápis. E aí, ele tem várias graduações, né? E aí, quando você pega pra desenhar, mano, é lindo. Você vai com a manteiga. Você vai com a manteiga, que você vai desenhando assim. Aí você fala, meu, por que eu nunca peguei esse lápis antes na vida? E aí, eu olho pros dois, pro lápis da Faber-Castell e pro lápis do Koinor. Olho pros dois e falo assim, ok, nenhum dos dois melhorou a minha arte, porque a arte é uma coisa interna. Certo. Mas um deles me ajudou a me expressar melhor, porque não deu problema no meio do caminho. Olha aí! Certo? Então, o que acontece? Nem pra você tô com as massas, então, né? É, e é isso que eu ia te perguntar. A X-Strakes Clay, por exemplo, que você usa, por que que você usa ela? Olha aí! Sem querer fazer aquele jabá, sem ficar com cara de jabá, mas eu acho que, assim como o seu lápis, a escolha da massa pra uma modelagem é muito particular. Então, assim, pra mim, na minha opinião, como tá deu terra, escultor, dizendo aí que X-Strakes Clay me agrada muito por conta da consistência da massa. Gosto muito da cor dela, o que ajuda muito. Então, assim, pra mim, a qualidade ali da consistência da massa, acho que faz toda a diferença, entendeu? Mas, assim, temos exemplos aqui de vários monstros que já passaram por aqui, que a massa não faz tanta diferença, ou... Enfim, tem muita gente que reclama, no caso particular aqui, né? Muita gente reclama da plastilina, porque com a plastilina não se consegue detalhes, e vários exemplos aqui. Me ajuda o leigo aqui, plastilina é aquela massinha que meu filho usa na escola? É muito parecido com aquilo, só que diferente da massinha escolar, ela não resseca. E aí eu... Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Então, você pega aquela massinha que você usa na escola, eu dou pra você uma X-Strakes Clay e uma massinha da escola. Você vai dizer pra mim que uma é melhor do que a outra? Assim, vou. Eu vou. Então, por isso, eu queria jogar isso pra você antes, justamente por quê? Porque se a gente vai começar a falar de software, no final das contas, a gente acaba falando que o software, ele acaba sendo uma ferramenta de trabalho, não é isso? Então, o software é uma ferramenta de trabalho. Assim como existem massas diferentes pra situações diferentes, tem lápis diferentes pra situações diferentes, também tem softwares que fazem melhor e que fazem pior. Não tem como. Porque existe um monte de pessoa lá fazendo lá o seu software e vendendo. E quando você vai vender um software, é lógico que você vai olhar pro anterior e fala assim, eu quero que o meu seja melhor. Então, existe uma concorrência do próprio pessoal que faz os softwares, né? Entendi. Então, essa concorrência vai gerar algo melhor e algo pior. Então, resumindo o que você disse aqui, existem, os softwares têm cada um com uma certa especificidade. Existem softwares com especificidades e eu não posso negar de falar que existem também que existem dois softwares com a mesma especificidade e um deles acaba sendo melhor, porque é uma tecnologia melhor. Mas eu não vou falar nomes por enquanto, por enquanto, porque eu também não sou daquele que vai, não, eu quero treta, eu quero treta. Mas eu queria só comentar uma coisa, então, que é o conceito de ferramenta. Antes da gente ir pro conceito de qual software 3D é melhor, o que que existe, vou fazer mais um conceito, coisa de ferramenta. O que que é uma ferramenta, né? A gente começa a pensar, o que que é uma ferramenta? Então, uma ferramenta, ela é um objeto, certo? Uma ferramenta é um objeto que serve pra potencializar uma habilidade que a gente já tem. Olha que frase bonita isso aí. Olha que bonita. Caraca. Uma ferramenta é um objeto que serve pra potencializar uma habilidade que você já tem. Por exemplo, você sabe andar. Ok. É uma habilidade sua. Você consegue ir de um ponto A a um ponto B, certo? Sim. Mas se você pegar uma bicicleta, que eu sei que você é um bicicleteiro, você vai usar a habilidade que você já tem de andar, vai, lógico, aprender um pouco mais a parte de equilíbrio, mas a bicicleta vai se tornar uma ferramenta que vai potencializar os seus passos. Sim. Você concorda com isso? Eu vou cobrir uma distância muito maior, gastando muito bem na energia. Exatamente. Então, você sabe fazer uma conta de 25 vezes 37. Não, não sei. Eu sou horrível em matemática, por isso que eu sou escultor. É verdade. Mas agora, se a gente der uma calculadora, você entende o que que é uma matemática de multiplicar. Você entende o que é um número. O que que a calculadora é? Uma ferramenta que potencializa algo que você já tem, uma habilidade que você já tem. Beleza. Se você não entende nada de matemática, você pega uma calculadora e não vai fazer nada com aquilo. Mas se você já entende de matemática, você pode criar a bomba atômica com uma máquina um pouco mais interessante. Então, por isso que muitos modeladores 3D procuram fazer um curso tradicional, ou a galera que tem uma base tradicional, já pega o 3D com uma certa facilidade. Exatamente. Porque é uma habilidade que você já tem. Então, se você é uma pessoa que já desenha e vai para um software 3D, não importa qual seja nesse contexto. Você, lógico, já vem com uma habilidade e aquela ferramenta vai potencializar a sua habilidade. Certo? Certo. Muito bem. Só que, olha só, agora eu vou te dar outro exemplo. O exemplo de um prego. Você tem um prego, você tem uma madeira. Se você quiser, você pode pegar a sua mão e ficar batendo nesse prego. Já viu um chinês que ele consegue pregar na pau da mão? Na pau da mão, cara. É louco, né? Ele treinou muito. Gabriel está transtornado ali. Aí você... Mas tudo bem, uma pessoa normal, né? Que não tem todo esse treino ninja que esse cara tem, vai demorar muito ficar batendo no prego. Ou não vai, né? Não vai, não vai. Na própria mão, vai. Mas se você pegar uma pedra e começar a bater... Já agiliza. Beleza, já vai agilizar. Mas a pedra é uma ferramenta, mas ela não é tão boa. Aí você pega o martelo. O martelo é uma ferramenta melhor do que a pedra. E própria pra isso, olha só. Então, por que ela é própria? Porque ela é melhor, entendeu? Então, é isso que eu estou querendo discutir. Quando a gente começa a fazer uma discussão de qual software é melhor, muitas vezes existe a paixão, né? Pô, eu comecei com 3D Max. Eu comecei com a pedra, eu gosto da pedra. Pô, mas... E aí, você coloca a paixão na frente de uma coisa que é mais técnica e científica. Entendi. Você pode falar abertamente, pô, olha, pra modelar personagem, ZBrush é melhor do que o Maia. Aí você vai olhar e fala assim, nossa, mas como que você está dizendo isso, Tabajara? Você é louco de falar esse tipo de coisa? Não. Porque ZBrush tem muito mais ferramentas que potencializam aquilo que eu entendo como modelar. Entendeu? Entendi. Agora, eu vou chegar pra você e falar assim, ah, então vamos modelar aqui um celular, né? Um objeto celular. Ah, modela lá um celular no ZBrush. O Maia vai se dar muito melhor, o 3D Max vai se dar muito melhor, o Blender... Olha, o Fusion 360. Vai se dar muito melhor, já vai mexer no Fusion. Então, vamos entender assim, existem esse conceito de modelagem, existem softwares que cada um tem o seu nicho, existe um nicho melhor pra você modelar, pra você fazer os seus modelos, e existem também características de modelagem pra cada tipo de trabalho. Certo. Olha aí, que beleza. Então, você vai ter esse tipo de coisa. Que tipo de características eu tô falando? Bom, aí a gente começa a entrar na questão do 3D em si. Na diferença. Na diferença em 3D. Porque, por exemplo, se a gente for mexer com modelagem tradicional, então eu volto aqui a usar o recurso de explicar tradicional pra poder levar pro 3D, né? Ok, ok. Já que esse programa é de modelagem tradicional. Não, não necessariamente. Você tem lá... É sobre escultura? Sobre modelagem? Sobre modelagem. Mas vamos lá. Modelar com clay é igual você modelar com durepox? Não, não é. É totalmente diferente, né? São massas diferentes. Durepox você tem que apertar lá, aí ele vai endurecer rapidinho. Então você tem que fazer um negócio rápido, jogar uma água, né? Elias Lagares, lá da Guilda. Da Guilda, muito bom. Da Escola Guilda, muito fera. Por isso que você aprende com ele. Já vi ele fazendo lá. Você acha que eu ia dar esse exemplo aqui sem ter brincado antes? Não. Aí depois você pega lá a argila. A argila é totalmente diferente, né? Sim. Ela não vai te dar tanta resistência quanto o epóxico quando tá terminando ali de fazer. Mas você pode voltar a modelagem se ela não ficou dura. Então, existem tipos de massas pra você modelar. Certo. No 3D e dentro do computador também existem esses tipos de modelagem. Às vezes o pessoal não cai a ficha que existem tipos de 3D. Tipos de cálculos 3D que os softwares fazem. Então, olha só. Vou dizer aqui os três principais tipos de modelagem 3D, tá? Existe primeiro a modelagem poligonal. Então, o que é a modelagem poligonal? É quando você tem um polígono e vai grudando um polígono no outro. Então, é simples de você pensar. Eu tô no rádio, então eu tenho que explicar isso de uma forma pra pessoa entender. Você pega um papel, faz três pontos diferentes no papel e liga esses três pontos. Você vai ter uma pirâmide, certo? Certo. Aí você pega uma tesoura, recorta. Muito bem, você tem uma pirâmide na sua mão. Faz várias pirâmides dessa e vai encaixando uma do lado da outra. Ponto. Isso é uma modelagem poligonal. Você tem um polígono, uma pirâmide, né? E essa pirâmide você vai encaixando uma na outra e aí você vai tendo o seu modelo. Isso é modelagem poligonal, ok? Certo. Tá, e qual que é a outra tipo de modelagem que existe? Existe um tipo de 3D chamado voxel. O que é o voxel? O voxel, ele é um ponto que fica perdido no espaço. Então, imagina que você tem um espaço grande aqui, esse espaço. Certo. E, de repente, tem um pontinho aqui no meio. Um pontinho. Que pontinho que é esse? Ah, sei lá. Vamos definir agora que esse pontinho tem um milímetro por um milímetro. Você tem um pontinho aqui no espaço. E eu posso encher esses espaços com pontinhos. Da mesma forma que a sua impressora imprime foto. Ela não faz vários pontinhos juntos, depois vários pontinhos espaçados. Sim. E esses pontinhos fazem você ter a sensação de estar vendo ali um... Lembrou muito a matricial. Matricial, é. Exatamente. Então, o voxel, ele trabalha muito com isso. Pontinhos pequenos dentro de um espaço. Quando eu falei assim, poxa, lembra muito a impressora matricial? De repente, o pessoal pensa que é um quadradinho. Mas vamos pensar de uma outra coisa. A tomografia. Tomografia computadorizada, né? Que é aquela tomografia onde... Exame, né? Exame, que o pessoal entra naquele tubo. E aí, você tem uma imagem tridimensional do cérebro da pessoa. E você consegue ver em 3D. E aí, aquele 3D é tão legal que o médico consegue cortar aquele 3D, abrir e ver o funcionamento ali dentro. Ver as metades dali. Certo, certo. Como que funciona? Funciona pegando esses pontos. Então, existe ali um magné... Existe toda uma tecnologia, né? Essa tecnologia, ela faz um escaneamento ponto a ponto do ambiente. Caraca, olha aí que bacana. Então, você... Quando ele vai escaneando aqui, ele fala, pô, ali tem um ponto. Lá dentro da cabeça tem outro ponto. Lá dentro tem outro ponto. Ele vai escaneando esses pontos e monta uma imagem tridimensional feita por pontos que você pode girar, cortar, abrir, ampliar. Olha aí, que bacana. Então, você tem essa questão de modelagem 3D. Então, você já pode modelar 3D dessa forma. Você pode ir jogando pontos no espaço e modelar 3D. Da mesma forma que você pode pegar os quadradinhos que eu comentei e ir montando quadradinhos. Olha só, isso daqui são como se fossem duas massas diferentes. Basicamente, então, os polígonos... Você pega aquela... O Dynamesh. O Dynamesh, que é aquela bolinha no ZBrush, ela é um montão de polígono. Ela se orienta pelo voxel. Ela se orienta pelo voxel. Ela, na verdade, mudando um pouco de assunto, para quem já conhece o ZBrush, ela, na verdade, é um polígono quadradinho. Mas quando você puxa alguma coisa e pede para ela recalcular, ele joga um monte de voxels para entender. E aí, ele fala assim, quantos que estão fora, quantos que estão dentro. Ah, legal. Então, vamos reconstruir em volta. Então, ele usa a inteligência do voxel para depois montar o polígono. Tanto que quando você faz um escaneamento... Então, são cálculos. São cálculos. São cálculos. E aí, tanto quando você pega um escaneamento que vem de uma tomografia, que eu já até peguei uma tomografia muito bacana, que depois eu vou falar aqui, que a gente vai falar sobre impressão 3D. Uma tomografia que eu peguei de um crânio de dinossauro. Então, o meu grande amigo Fabiano Vidói, que toma conta lá do museu paleológico lá de Monte Alto, ele descobriu uma espécie nova de dinossauro que estava na pedra. Aí que ele chegou, ele fez. Ele foi lá, pegou aquela pedra, aquele osso, colocou no exame lá de tomografia. E aí, saiu um monte de voxel daquele... Caraca, olha isso, que legal. Daquele osso de dinossauro. E aquele osso de dinossauro, depois, foi convertido pra polígono. E aí, ele me deu esse voxel, esse arquivo. O que eu fiz? Peguei esse modelo 3D dos ossos. E no ZBrush, eu comecei a colocar massa em cima pra montar como é que era esse dinossauro hoje em dia. Então, olha só que legal. Uma paleoescultura. Uma paleoescultura. Caraca, olha isso, que legal, cara. Então, eu aprendi isso, na verdade, com um aluno meu. Então, eu tive um aluno... Tinha um cara que era muito bom, o Pepe. Ele é paleoartista. Então, ele analisa os ossos de dinossauro e desenha. E ele só desenhava e esculpia pro museu mesmo, né? Certo, certo. E aí, ele mostrou pra mim e falou assim... Ah, eu vim aprender aqui ZBrush com você, Itabajara. Porque eu quero aprender a fazer isso dentro do computador. Porque tá tendo uma demanda legal de fazer os dinossauros, fazer essa reconstrução dos dinossauros no computador. Olha aí, cara. Eu não sabia. Aí, foi ele que me mostrou esse caminho. Ele falou assim, ó, vamos ver aqui, vamos conhecer. Aí, ele me apresentou o Fabiano, me apresentou o Museu de Monte Alto. Quando eu tive essa... Aí, ele me mostrou essa oportunidade de pegar, realmente, um osso que veio lá desse escaneamento em voxio e que eu levei pro ZBrush e montei. Então, olha só. Caraca, velho. Aí, eu ensinei pra ele como é que funciona o 3D. E ele já manjava, ele já era monstrão. O que eu fiz? Eu dei pra ele uma ferramenta que potencializou... A habilidade que ele já tinha. Olha aí. E aí, mano, agora ele destrói no ZBrush. Ele faz uns dinossauros absurdos, assim. Caraca, velho. E ele tudo fazendo essa parte de paleoarte. Então, muito bem. Então, a gente viu, então, que o Voxel... Ó, tem uma pergunta aqui. Opa, maravilha. O Daniel Santos monstrão, grande monstrão, meu brother. Daniel Santos pergunta aqui, então, se o Maia seria melhor para a arquitetura, fazer casas, prédios e etc. É, não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu chego lá. Eu gostei da pergunta. Ela é muito boa, inclusive, né? Eu só vou voltar, então, só pra gente falar, então, do terceiro, que eu falei que tem três massas diferentes digitais. Certo. A primeira foi o Polígono, a segunda foi o Voxel, que eu já mostrei como é que os dois conseguem se unir. Certo. E tem uma terceira chamada o NURBS, né? O que é o NURBS? NURBS. NURBS, né? NURBS. NURBS é o seguinte. NURBS, ele começa com o Polígono. Você faz dois, três pontos diferentes. Só que, em vez de você fazer uma linha reta entre esses dois, você coloca forças e curvas. Então, você imagina que, num primeiro ponto, você fala assim, nesse primeiro ponto, vai sair uma força de força 40 na direção norte. Então, você tem um ponto, na direção norte sai uma força 40. No segundo ponto, você fala assim, olha, a linha que vai chegar aqui vai chegar na direção sul com menos 30 de força. Então, você imagina, ele sai do norte, é uma linha que sai do norte, vai andando, 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 faz uma curvinha e chega no sul em forma de curva. Ou seja, ele faz uma curva. Ele é um ponto tridimensional, mas ele não faz uma linha entre dois pontos. Ele faz uma curva entre dois pontos. Caraca! Mas pra que que isso é bom? É, é. Pra que que isso é bom? Agora, é muito simples, eu vou te dizer, pra que que ele serve? Ele serve pra você modelar carro. Então, você imagina que você tá lá com uma Ferrari. A Ferrari não tem aquela curva linda? Sim. Então, você faz assim, ó, ponto embaixo ali no para-choque, ponto ali em cima no para-brisa, e a curva daqui sai do norte com 30 graus e chega lá no sul, você faz uma linha perfeita matemática. Entendeu? Uma função que sai de um ponto pro outro. Aquela linha tá perfeita, você pode dar zoom o quanto você quiser naquela linha, que você não tem problema de zoom, você não tem problema de resolução, porque ele tem uma resolução tridimensional infinita, porque o que ele conta são a matemática, a função matemática de um ponto pra outro. Então, esse tipo de modelagem 3D, que é a NURBS, ela é muito usada pra fazer objetos. Então, você vai fazer, você é um design de objetos, você cria coisas novas, você cria objetos novos. Esse microfone, carro, tudo que você pensa... Uma arma! Uma arma, exatamente. Então, tudo você precisa de... Esse mouse, eu tô vendo um mouse aqui, ó, o mouse ele tem uma curvinha. Então, essa curvinha, ela é bem bonitinha, bem legal. Então, eu posso modelar com o NURBS, que vai me fazer uma curva perfeita e vai me dar aquela silhueta perfeita que eu preciso pra aquele objeto. Então, basicamente, são, de forma básica, existem essas três formas de modelar digital. Uma que é a poligonal, né? O que é o voxel e o que é o NURBS. NURBS. Certo? Certo, olha aí. Covilho de monstro, pura cultura. Maravilha! E aí, você tem milhões de softwares diferentes pra cada um desses tipos de... Olha aí. De tipo de modelagem. Mas qual é o melhor, Tabajar? Qual que é o melhor? Eu vou pegar qual é o melhor. Olha só, você vê que eu tô enrolando pra caramba pra não falar. Eu queria só, às vezes, eu queria dar uma pequena bronca, um pequeno puxão de orelha em algumas pessoas, se me permite. Com certeza. Pra começar uma treta antes, pra começar uma treta antes que é o seguinte, olha só. Imagina que se você for no site do Blender, né? Ou se você for no site da Autodesk, eles vão dizer pra você o seguinte, que existem milhões de graphic scientists trabalhando naquele software. Então, o que é isso? São pessoas que são cabeçudos matemáticos, que entendem toda essa questão interna do computador, entendem da ciência do computador, pra poder gerar um gráfico. Tanto que existe aí até a SIGGRAPH, né? Todo ano tem a SIGGRAPH, que é um simpósio, né? Onde o pessoal mostra as novas tecnologias. E são o quê? São cientistas cabeçudos mostrando as novas tecnologias que eles fizeram. Então, você imagina que no mundo inteiro tem um monte de matemático, um monte de cara doido pra fazer um software novo, pessoas que estão saindo da faculdade e que de repente pensam alguma coisa e faz ali um mestrado sobre uma coisa que vira uma ferramenta, pra um cara chegar pra você e falar assim, ah, software não importa, o que importa é o artista. Porra, mano, você tá menosprezando todo esse grupo que tá lá pra tinta. pra te dar a melhor ferramenta, sabe? É tipo, caramba! Você, pô, tudo bem, o que importa é você ser um... entender, ter a sua habilidade. Mas vamos lembrar que a sua habilidade pode ser potencializada com uma ferramenta. Sim. E que aquele maluco matemático lá, passou horas fazendo a ferramenta, pra você olhar pra ele e falar assim, que a ferramenta dele não importa, porque o que importa é a sua arte. Vamos respeitar então... Um pouco mais os softwares, né? Antes de falar. E agora eu vou responder a pergunta que eu... Ó, o Carlos Regis achou muito boa a explicação das ferramentas, que potencializa mobilidade. Muito obrigado aí, Carlos Regis, por acompanhar a gente aí. Valeu! Valeu! Então, a pergunta que o nosso querido amigo falou... O Daniel. O Daniel, sobre o Maya, né? É o seguinte, se de repente, quando um aluno chega pra mim e ele quer aprender 3D, ele sempre pergunta, por onde eu começo? Lógico. E isso gera uma responsabilidade dentro de mim, porque tem milhares de softwares disponíveis e eu tenho que chegar pra ele e falar, ó, segue nesse, porque esse vai embora. Então, antes disso, eu tenho que perguntar pra ele assim, qual que é o seu tesão na hora de desenhar alguma coisa? Se esse cara chega pra mim e fala assim, nossa, eu assisto lá Star Wars e, mano, como é que eu piro naquelas naves? Né? Aí ele fala assim, não, eu quando assisto Senhor dos Anéis, como que eu piro na arquitetura dos anões? Manja que eu entro lá e eu vejo aquelas arquiteturas... As Minas de Mória. As Minas de Mória. E aí, eu pego o livro de história da arte, eu vejo aqueles templos romanos, eu curto aquela parada. E você vê o concept do cara, ó, eu gosto muito de desenhar esse cenário aqui. Aí, pô, legal. Eu vi que esse cara tem uma tendência a gostar de cenários, ele já mostrou. Eu gosto de cenários, certo? Certo? Então, em primeiro momento, eu chego pra ele e falo assim, ó, legal. Então, a sua pegada é cenário, é legal que você use um software que seja embasado, no mínimo, em algo de arquitetura, né? Porque, vamos pensar, se o cenário existe num mundo fantástico, dentro daquele mundo foi construído por engenheiros, foi construído por arquitetos. Você entende a pegada? Sim, sim, sim. Então, você precisa entender um pouco mais. Existe a Autodesk. E a Autodesk, ela foi uma empresa que começou vendendo software AutoCAD. Que é um software feito para arquitetura. Sim. Então, o software AutoCAD, ele serve pra quê? Pra você fazer planta baixa. Inicialmente, desenhar uma planta baixa, fazer arquitetura. Então, vários arquitetos usam o AutoCAD, que tem aquela base, né, de arquitetura pra poder fazer os seus projetos. E depois disso, a Autodesk, logo depois que ela criou o AutoCAD, criou algum software, mas o que mais vingou foi o 3D Max. Então, você vê que o 3D Max, ele veio já, ele já nasceu de uma empresa que tinha como objetivo criar ferramentas para arquitetos. Olha aí. Certo? Certo. Então, quando você pega o 3D Max, você pega a raiz do 3D Max, você entende que quem criou o 3D Max foram pessoas que já entendiam muito de arquitetura, né? Então, é natural que exista um cadeado entre esses dois, né? Existe uma união, existe um elo entre AutoCAD e 3D Max. Então, de repente, a pessoa fala pra mim assim, ah, legal, eu quero aprender cenário, eu não perco tempo. Eu falo assim, você quer aprender cenário, você gosta dessa parte de cenário, cai pro 3D Max. É batata. Por quê? Porque é ali onde o pessoal, onde os cientistas que criam a ferramenta, estão preocupados em criar ferramentas coerentes com cenário. Sim, pra galera desenvolver a arquitetura ali, né? Lógico que no começo dos tempos, o 3D Max, ele também começou a mexer com a parte de personagens. Sim. E o 3D Max, ele era concorrente direto do Maya, eram concorrentes os dois, né? Então, assim, pô, o meu personagem, além de fazer arquitetura, também faz bichinho. Ah, mas o meu daqui também faz bichinho. E os dois ficaram brigando pra ver quem era o melhor. Então, no final das contas, eles estavam brigando, o 3D Max tem as ferramentas de personagem, o Maya tem as ferramentas de arquitetura. Sim. Tem as ferramentas de NURBS, inclusive, Maya e Max, eles têm essas ferramentas. Só que, em um determinado momento, a Autodesk começou a comprar um monte de software, né? Que acabou virando monopólio, né? Então, a Autodesk comprou o Maya, a Autodesk comprou o XSI, a Autodesk, né? Certo. E aí, ela teve que setorizar. Então, houve uma setorização bem grande da Autodesk em meados de 2010, né? Em 2013, na verdade, né? Foi mais fundamental. E em 2013, a Autodesk falou assim, olha, eu vou só evoluir as ferramentas de arquitetura no 3D Max. E eu vou esquecer as ferramentas de personagem dentro do 3D Max. Vou evoluir as ferramentas de personagem no Maya. Ah, e aí, tipo, então ela segmentou... Então, ela, enquanto empresa, porque, assim, eu comprei 3 softwares diferentes. No momento que eu comprei 3 softwares diferentes, eu posso ser acusado de ser monopólio. E isso é muito forte nos Estados Unidos. Certo. Aí, ela falou assim, não, não, então vamos fazer o seguinte, ó. Esse daqui serve pra isso, esse serve pra isso, serve pra isso. E ela, dentro das questões jurídicas, setorizou esses softwares. Então, hoje, se você procurar dentro das questões jurídicas lá, e mesmo do marketing que a própria Autodesk faz, ela fala que o setor de arquivis, de arquitetura e visualização, está com 3D Max. E o setor de personagens pra cinema e games, está com o Maya. Ah, olha aí. Então, isso é uma posição estratégica da empresa. E se é uma posição... E se a empresa faz isso, por que que eu vou indicar Maya pra um cara que quer fazer cenário? Se a própria empresa já disse que vai melhorar os softwares... Sim, sim, é. Não faz muito sentido, né? Aí, você entende que a minha resposta, qual que é melhor pra arquitetura, Maya Max ou Blender, ela está fundamentada na ferramenta e nos cientistas, e não porque eu gosto mais ou porque eu gosto menos, né? Então, a gente tem que começar a analisar um pouco mais e analisar aquela questão do setor. Então, assim, poxa, quer fazer cenário? Bacana. O 3D Max é bom pra fazer cenário. O 3D Max é bom pra fazer personagem também? Eu conheço uma galera que faz personagem com o 3D Max. Eu fazia durante muito tempo personagem com o 3D Max, porque eles eram concorrentes. Eles não tiraram as ferramentas de personagem do 3D Max, elas ainda estão lá. Então, ainda existe gente que usa o 3D Max pra personagem. Mas se você quiser... Mas também não houve uma atualização das ferramentas. Mas também não houve uma grande atualização dessas ferramentas. Ah, tá, ok. Entendeu? Eles falam assim, bom, vamos ampliar um pouco mais ali a parte de fluidos, a parte de arquitetura e vamos colocar umas ferramentas bacanona, porque lógico, imagina, se eu tenho 30 cientistas na minha empresa e eu já setorizei, pra que que eu vou pegar os caras que são melhores em personagens e pedir pra eles ficarem lá no Max se eu já setorizei, entendeu? Então, essa que é a grande questão, a questão da ferramenta. Tô vendo que você tá olhando as perguntas do pessoal. Sim, mais uma pergunta aqui. Eu tô tentando me segurar, porque o pessoal me chama de palestrinha, porque na conversa eu não paro. Primeiro que ele não perguntou o nome... É o Raul Tabajara, monstrão. Raul Tabajara. Raul Tabajara. Que ele não pegou o comecinho do programa. Maravilha. A pergunta dele é se você já criou ferramentas pra você usar. Veja bem, sim e não. Sim e não, olha aí. O que acontece é o seguinte, bom, só pro pessoal que pegou agora, eu também acabei não me apresentando, porque eu já vim aqui no Covil da outra vez, né? Sim, não, mas a gente falou, Raul Tabajara. É, a gente falou e tal. Mas assim, eu trabalho com arte desde 98, sou ilustrador desde 98, eu trabalho fazendo ilustração. Desde 2003, eu trabalho com 3D e sou professor de 3D desde 2005. Então, desde 2005, eu mexi com muito software 3D. Caraca, olha aí. Muita coisa e por isso que eu conheço algumas questões. E eu não tenho medo de falar qual software é melhor ou qual software é pior, porque eu já mudei de ideia várias vezes durante o caminho, no momento que as ferramentas foram melhorando, foram, né? Olha aí, olha aí. Por exemplo, em 2005, eu trabalhava numa agência chamada 3D Arts e como eles tinham uma pegada que era muito open source. Então, a 3D Arts usava ferramentas open source. Eu usava muito o Wings 3D. Open source, pra quem não sabe, são softwares gratuitos, né? Então, a gente usava o Blender e o Wings 3D. Então, eu conheço essas ferramentas Blender e o Wings 3D. E eu achava o Blender horrível. E quando as pessoas perguntavam pra mim, o que você acha do Blender? Eu falava, mano, nem perde tempo aprendendo. E hoje... Por ser open source, né? Mas não por ser open source. Porque, assim, a interface dele não era nada amigável naquela época. Se você aprendesse direto do Blender, então eu conhecia muitas pessoas que vinham direto do Blender. Lógico, você aprendeu ali, então tá ótimo pra você. Agora, se você vinha de todos os outros softwares, que são softwares gratuitos, softwares pagos, que tentam ficar mais ou menos dentro de um esquema de interface, e você fosse pro Blender, por mais que o Blender se comparasse tecnicamente, você fica perdido. Então, eu falava assim, não, não. E o meu problema também, além da ferramenta, é a questão das pessoas usarem. Quantas agências usam o Blender? E aí, de repente... Exatamente, né? Por ser open source, né? O aluno chegava pra mim e falava assim, posso aprender Blender? Porque eu tô vendo que Blender é legal. Aí eu falo assim, poxa, mas quantas agências usam? De repente você quer procurar emprego por aí, e o cara não tem... E a agência média... Não vamos falar de agência grande como o Pixar. Vamos falar de uma agência média que tá aí na esquina, uma agência pequena que tá na esquina. Que tem um local pra contratar, que é onde mais contrata-se gente pra mexer com 3D. Sim. Eles não tem três meses pra você ficar aprendendo o software lá. Você já tem que saber o software e você vai ser contratado porque você sabe aquele software. Né? Você não é contratado porque você sabe fazer personagem. É muito difícil hoje em dia isso. Sim. Até pra quem já é experiente. Vou dar o meu próprio exemplo. Eu usava muito 3D Max. Muito 3D Max pra fazer personagem e tudo mais. Foi chegando 2013, 2014, 2015. As agências que pediam o meu serviço como freelance pediam muito rigging em Maya. Pediam muito pra eu entregar os modelos em Maya. E aí, o que eu fazia? Eu fazia um 3D Maxzinho ali, exportava o FBX. Assim, tá aí, tá bom? Aí os caras... É... Se esforça um pouco mais aí. Então, assim, eu tive que aprender Maya na marra, porque eu, com 12, 13 anos de experiência no mercado, não conseguia trabalho porque eu não sabia o Maya. Caraca, velho. O pessoal já chegava e falava assim, ó, tem um serviço aí pra amanhã, hein, Tabajara. Você quer pegar? Opa, o que que é? Animação de personagem. Beleza, hein, Maya. Não. Porque o job chega assim, ó, pá, chegou. Pra quando você quer? Pra semana que vem. E eu não sei, eu vou chegar pro cara e falar assim, ó, espera um meizinho aí com esse job na mão, que eu vou aprender aqui. Que eu vou dar uma aprendidinha aqui, rapidinho, vou pegar uns vídeos aqui no YouTube. É, e ainda mais hoje em dia, que tem muito mais trabalho freelance surgindo. Então, né, é importante que você saiba um software que todo mundo sabe, né? Sim. Então, de repente, o cara chega pra mim, ah, mas e o Blender é bom? Hoje, eu testei bastante o Blender no ano passado. Quem me segue nas redes sociais vê que eu fiz muitos testes. Porque ele tá com uma interface nova. Aliás, falando nos vídeos do YouTube, né, falando nos tutores, você tem um canal no YouTube, o Ilustra Dicas. O Ilustra Dicas, é, que eu deixo lá um monte. Que tem várias discas sobre os softwares aí. Sob software, sobre 3D. Tem Maya, tem ZBrush. Muito obrigado pelo Merchan. Vai tá lá na página do Covil, né, pra quem quiser acompanhar lá. Indica o canal, é muito bacana, Ilustra Dicas. Muito bom, lá tem aulas do zero. Não sei nada, e quero aprender 3D. Tem aulas do zero de Maya. Tem aulas do zero de ZBrush, né? Tem aulas de pintura, de luz e sombra. Então, tem aulas mais técnicas de software. E tem aulas mais conceituais, né? Anatomia, proporção. Sim, sim. Quem quiser seguir lá, Raul Tabajara no YouTube. Só pra gente botar um ponto final. Ponto final, e qual que é o melhor, qual que é o pior. Não, não, não diria isso. Mas vamos colocar assim, em relação às especificidades. O Maya, ele tem uma função para... Pra personagem. Pra personagem. Hoje, se eu for colocar numa tabela, de uma forma bem simples. Eu ia falar assim, você curte cenário? Legal, vai no Max. Vai no Max. Olha aí, Max então pra cenário. Pra cenário. Você curte personagem, animação de personagem, né? Vai pro Maya. Se você curte modelagem, né? Aí você vai ter que ser um cara que entende um pouquinho de Maya e um pouquinho... E bastantão de ZBrush. Bastantão de ZBrush. Bastantão de ZBrush. O ZBrush, então, ele tem essa... Uma gama maior de ferramentas pra uma modelagem mais orgânica. Porque era aquele negócio das potencialidades que eu falei, né? Apesar do hard surface, né? As coisas que não são orgânicas. Não são orgânicas, é. Dá pra trabalhar bastante no ZBrush. Quando o ZBrush entrou no mercado, ele entrou forte com uma versão chamada ZBrush 3, se eu não me engano. E foi mais ou menos em 2006, 2007 que ele teve essa nova versão, com essa interface que permanece até hoje, né? Certo. Ele entrou muito forte em personagem. Então o pessoal fala assim, ah, quando que o ZBrush vai ter animação pra eu poder animar no ZBrush? Nunca. Nós somos softwares de modelagem. Então, por eles serem um software de modelagem, o que que os cientistas e os caras estão lá fazendo? Se preocupando em arrumar novas ferramentas de modelagem. Certo. Enquanto quando você tem um software do tipo Maya, que é um pacote completo, 3D Max, que é um pacote completo. Modo, que também é muito bom e é um pacote completo, você tem muitas coisas pra evoluir. O ZBrush não. O ZBrush eu tenho ali, modelagem. Pá. Então ele é um software feito pra isso. E por isso, você consegue chegar a resultados melhores com menos tempo do que os outros. Entendi. Ah, eu consigo modelar alguma coisa lá, fazer um realista lá no Maya? Consegue. Consegue. O pessoal do Senhor dos Anéis usou isso, sabe? Sim, sim. Mostrando as coisas antigas, quanto mais você anda pra trás, na história do cinema mesmo, ou dos games, mais você tá usando softwares, que são softwares que servem só pra uma coisa. Então, dá pra fazer? Dá. Mas olha só aquele negócio de aumentar o seu potencial. Hoje em dia, o software é um martelo. Se você pegar o ZBrush, o ZBrush ele é um martelo pra personagem. Ah, olha aí. O Max, ele é uma pedra pro personagem. Você consegue fazer melhor com o ZBrush. Entendi. Entendeu? Então aí vai das especificidades de cada software. Acho que deu pra deixar claro, né? Deu pra deixar claro? Deu pra eu começar a gerar uma treta? Acho que sim. Mas eu acho que esclareceu muita coisa aqui. Cara, eu fico realmente muito agradecido de colocar isso em pauta aqui no Covil. Acho que deu pra dar uma ideia pra todo mundo de que usar, pra que usar, ou que software escolher agora pra fazer os meus bonequinhos. Maravilha! Já acabou, estamos no final do nosso tempo já. Já, já estamos no finalzinho aqui. E a gente nem conseguiu falar de impressão 3D, que era uma pauta. Mas isso, a gente deixa pra um próximo programa e a gente vai falar só de impressão 3D. E aí a gente pode chamar outros monstros também que trabalham, como o Ricardo Zacariotti, meu parceiro. A gente faz uma mesa redonda, ó. Tem quatro. O Roger Mato também. Sim, sim, sim. Tem quatro microfones aqui, ó. Pode colocar mais dois aqui e falar só sobre impressão em 3D, as diferenças dos impressores. Fica uma próxima aí, pessoal. Se você quiser aí ouvir, falar mais sobre impressão 3D, dá aí uma curtidinha aí, deixa lá nos comentários no vídeo, ou lá no YouTube, ou aqui no Facebook. Beleza? Tabajara, muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Eu que agradeço. Fico realmente agradecido por poder contar com você sempre aí no programa. Eu que agradeço. Foi muito bom. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam aí pelo nosso streaming ao vivo aqui, pelo Facebook e lá no canal do YouTube também. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui. De novo, ó. Daniel Santos aí mandando as perguntas. Tivemos outras participações aqui. Muito obrigado a todos vocês. Ó o pessoal aí dos agregadores de podcast, mais uma vez. Já que você vai colocar esse vídeo lá na página do Covid Monstro, eu vou tentar fazer o seguinte, se vocês tiverem perguntas ainda nesse post que tá rolando aqui, eu vou tentar sair depois do programa, responder lá, conversar com o pessoal. Isso é legal. Pode ser? Com certeza. Fechou. E pode mandar uma pergunta lá também na página da Tadeu Terra Escultor, que estamos aí sempre às horas. Muito bom. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui, ó. O nosso querido patrocinador do AX3 Clay. Muito obrigado novamente por essa querida parceria que nós temos aí aqui. E agora vocês voltam com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek. Ah, paixão dos que fazem, pessoal. Muito obrigado. E fica agora pra próxima aí. Valeu. Falou.